Oi, olá, olá! Paraíso dos Conjuntos, gente, que é uma loja aqui na Feirinha da Concórdia. Eu vou deixar o percurso no final do vídeo porque a forma mais fácil de vocês chegarem aqui é pela entrada da Rua da Juta, número 47, a parte de trás da Feirinha da Concórdia. Paraíso dos Conjuntos, essa loja enorme, infanto juvenil, vai entrar num arrasa estoque, gente. Num arrasa estoque de 50%, 60% e 70% a partir do dia 6, depois 7 é domingo, tá fechado? 8, 9 e 10. Vai ter descontos nas peças aqui, infanto juvenil, de 50%, 60% e 70%. São roupas de qualidade que eu estou deixando aí, telefone, Instagram, o endereço, para vocês já começarem a se comunicar e saberem quais são as peças que vai estar com 50%, que vai estar com 60% e que vai estar com 70% nesse enorme arrasa estoque. Então, gente, não perca. É muito fácil de chegar aqui. É moda boutique, infanto juvenil. Várias mercadorias até 16 anos. Como vocês podem ver, tem manequim grande aqui, manequim de 12 anos, de 14. Tem roupas a partir de um aninho de idade. Tanto conjuntos, quanto calças. A loja é linda. E esse arrasa estoque vai ser nessa unidade, tá? Porque essa loja tem várias unidades, mas o arrasa estoque é só nessa daqui. Que é na parte de trás da feirinha da Concorde. É corredor V. Banca. 74, 75, 76, 77, 78, 79. Tá? E eu vou mostrar para vocês o percurso. Já vou lá. Gente, para eu chegar na loja, a forma mais fácil, a referência mais fácil, é o final da feirinha da Concorde. Do final o que eu digo é a parte de trás, porque a parte da frente é conhecida como ali na frente do metrô Brás. Essa daqui é a Rua da Juta. Lá embaixo é o Family, o shopping da Juta. Aí aqui nessa curva tem a entrada da feirinha da Concorde. Ali é a Barão de Ladário, tá? Então você entra por aqui. E vai chegar na loja rapidinho. Se você entrar lá pela entrada do Metro Brás, perto do Metro Brás, aí você pergunta para o segurança onde fica o corredor V, tá? A loja 77, 78. E ó, chegamos. Viu como é fácil? Chegamos. É muito fácil, gente. Com essa referência, é bem fácil chegar aqui. Arrasa estoque com 50, 70... Não, 50, 60, 70% de arrasa. Arrasando, gente. Dia 6, 8, 9, 10. E eu vou estar aqui falando para vocês, lembrando vocês, todos os dias, para não perder esse grande arrasa estoque. Beijos. Até o próximo.